O que é input? Isso aqui é um termo meio técnico, que significa basicamente leitura e escuta. Input é quando o inglês está entrando no seu cérebro. Quando você está lendo algo em inglês, você está lendo, você está absorvendo aquele inglês. A gente chama isso de input. Quando você está escutando algo em inglês, o que inclui não só escutar, mas também se você está vendo um vídeo no YouTube em inglês, conta como escuta, também é input. O pessoal até fala assim, fazer input. O que é fazer input? É ler em inglês e escutar coisas que as pessoas estão falando em inglês. Beleza? Isso é input. O que você vai começar a fazer? Tem três atividades básicas, tá? Tem três atividades básicas que você vai fazer. A primeira atividade é a atividade de leitura. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu vou ler? O que eu vou ler? Não, música não conta como input, tá? Música não. Você tem que escutar pessoas falando em inglês, não cantando. Ah, mas eu quero escutar música e cantar junto. Beleza, eu quero aprender as palavras da música. Ótimo, maravilhoso. Se eu cantar junto, vai ajudar? Vai, vai ajudar. Mas se você só ouvir música em inglês, você não vai, do nada, começar a entender uma pessoa falando em inglês. Você tem que ouvir pessoas falando em inglês. A música é um complemento. Uma coisa legal ali que você faz, né? Uma coisa é complemento, ok? Agora, tem três atividades básicas que eu recomendo. Primeiro, pra leitura. O que você vai fazer pra leitura? Ó, tem duas coisas que você pode fazer. Uma coisa que você pode fazer é mineração de sentenças. Ah, o que é mineração de sentenças? Mineração de sentenças é um método de estudos, tá? Que a gente fala que é pra você aprender vocabulário. Mas isso é uma desculpinha que a gente dá, né? Porque, na realidade, ele é um método pra treinar. Ele treina o seu vocabulário muito, absurdamente. Mas, ele também treina muito a sua leitura. Quem faz mineração de sentenças vai, naturalmente, aprender a ler. Porque mineração de sentenças é nada mais que um jeito diferente de você ler. Ou você pode simplesmente, simplesmente ler. Ler. Simplesmente ler. E procurar as palavras que você não sabe. A gente pode até fazer uma live sobre isso. Eu vou anotar. Eu tenho várias ideias, mas eu não anoto. Agora eu vou começar a anotar. Depois dessa aula aqui, você vai voltar na aula de sexta-feira passada. A live chama Como Treinar Seu Listening Todos os Dias. Live do Vergara, número 25. Eu já passei pra vocês aqui, mais ou menos, o que você vai fazer pra desenvolver a sua leitura. Como é que você vai ler todo dia. Ou você vai fazer mineração de sentenças todo dia. Ou você vai pegar e vai ler todo dia, né? Eu recomendo que você leia uns 30 minutos por dia, pelo menos, tá? E aí procura as palavras que você não sabe. E aí você vai ver a live 25 também, pra aprender a fazer o listening. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando sobre isso. E aí todos os dias você vai fazer listening. Você vai escutar coisas em inglês. 30 minutos de leitura? Pô, tira 30 minutinhos do seu dia pra aprimorar o seu inglês. E aí você vai pegar o seu livrinho, né? Depois que você já passou pela fundação. Você vai pegar um livrinho, né? Ou um site que você quer ler. Um assunto do seu interesse. Você vai passar 30 minutos ali lendo. E aí você tem que passar uma hora escutando. Pra passar uma hora escutando, você vai ter que ver a live 25. Porque na live 25 eu expliquei exatamente como que você faz isso, tá? Quando você está fazendo a sua leitura e a sua escuta, você está fazendo o que a gente chama de input, tá?